É hora de nós acordar, tá ligado mano? Aí já deu lá reportagem assim ó, logo de manhã E já foi encontrada a vacina pra cura do covid Porra, geral já como? Indo de trenzinho lá tomar vacina, mas Caralho, chegando lá, geral no upa, pum Tomar vacina já voltou pro churrasco, geral se abraçando Caralho, gelinho, pá, sonzão na rua Foi aqui tocando, e geral Tomar no cocô Tomar no cocô Se não conhece, já ouviu falar Esse é o 2R Shake Lançando só couro como sempre Vá tomo tomo Vá tomo tomo Vá tomo tomo Vá tomo tom, Vá tomo tomo Vá tomo tomo Coronaviru, se o bensinho daulk da kirux Ai, cheio do cinto da wirus Ai, cheio do cinto da wirus Olha, cheio do cinto da wirus Bror comRNA Joo! Venha comotzent!' Tenho denchado dawiru Tapajibo, tapajibo, tapajibo Tapajibo, tapajibo Tapajibo, tapajibo Tapajibo, tapajibo É hora de nós acordar, tá ligado mano? Aí já deu uma reportagem assim ó, logo de manhã E já foi encontrada a vacina pra cura do Covid Porra, geral já como? Indo de trenzinho lá tomar vacina Caralho, chegando lá geral no upa Tomar vacina já voltou pro churrasco Geral se abraçando, caralho, gelinho Pá, sonzão na rua Foi aqui tocando E geral Tomar no cocô Tomar no cocô Tomar no cocô Tomar no cocô Eu quero que tu vá Mas não tão maluco Eu sou resposta Lá故 Eu tocar na conta Tu amava o coronavírus Tu beijas no canto da vírus езgeぐ no canto da vírus Que aconteça Convimento do coronavírus Também tô com um coronavírus Beijate do sangro da vírus Proórdico, é Quininho, é Quininho, é Quininho Tchau, tchau, tchau